Tem três processos, 48.500, 6.1.17, 2.013 e 1.5. Obrigatoriedade de incorporação dos ativos de conexão da PCH Santa Fé 1 pela Light Serviços de Eletricidade SA. Diretor-relador, doutor José Juros, informe que há pedido de sustentação. A conexão da PCH Santa Fé 1, de propriedade da Santa Fé Energia, envolve, nos termos do despacho da ECG 3.623, 2007, a subestação de integração, que secciona a linha de transmissão 138 Ilha dos Pumbos e Ilha da Cidade, Rio da Cidade, de propriedade da Light. Quando a autorização desse arranjo, ocorrida em dezembro de 2007, a subestação de seccionamento, denominada SE Integração, implantada pelo agente de geração, ficou sob responsabilidade do acessante, não sendo feita, à época, a transferência desse ativo para acessante, no caso, a Light. No caso, para acessada, né? Com a edição da Resolução Normativa 302 de 2008, foi estabelecida a obrigação de a central geradora transferir para a distribuidora acessada as instalações referentes à conexão, entre as quais se inclui a subestação de seccionamento. Tal disposição ensejou, por parte da Santa Fé, a pedido de esclarecimento à SRD acerca da obrigatoriedade de transferência dos ativos do ponto de conexão da PCH Santa Fé 1, para a Light. Em resposta, a SRD declarou ser devida a tal transferência, segundo disciplina, constando a Resolução Normativa 312. Com o amparo do posicionamento da SRD, a Santa Fé solicitou à Light instruções sobre como deveriam ser organizados documentos fiscais e outros documentos necessários, a fim de proceder à transferência pretendida. Diante dessa notificação, a Light encaminhou à SRD a carta 275 de 2010, por meio da qual alegou que o dispositivo referente à transferência de ativo introduzido pela Resolução Normativa 312 é posterior à celebração dos contratos de uso e de conexão, razão pela qual, segundo, a empresa não seria aplicada. Diante do cunho jurídico trazido à manifestação da Light, a SRD solicitou à Procuradoria-Geral analisar-se o caso. Mediando o parecer 20 de 2011, a PGE opinou que as novas obrigações trazidas pela Resolução 312 não poderiam retroagir para atingir os contratos que foram celebrados, antes de sua vigência, por se tratar de ato jurídico perfeito, protegido pela Constituição Federal, ainda que referente a efeitos futuros dele decorrente. Em razão dos argumentos apresentados pela VGE, a SRD comunicou à Light que as disposições trazidas na 312 não alcançam os contratos de uso e de conexão celebrados antes da edição da referida norma. Em 2012, foi concluído pela SRD um trabalho de consolidação e regulamento que resultou na normativa 506 de 2012. Nessa nova norma, foi mantida a obrigação de a distribuidora incorporar em ativos de transmissão relativos à conexão por seccionamento. Ademais, o artigo 56 dessa norma estabeleceu que as condições de acesso observado por acessada e acessante e todos os CUSDs, CCDs e respectivos termos aditivos, incluindo aqueles celebrados em data anterior à publicação dessa edição, devem ser adequadas as disposições hora estabelecida até 1º de julho de 2013. Com respaldo no dispositivo acima, transcrito à Santa Fé por meio de carta de 2013, manifestou à SRD seu interesse em transferir os ativos de conexão da PCH Santa Fé 1 para Light, que, por outro lado, declarou que as disposições da resolução normativa 506 não se aplicam aos contratos de uso e de conexão atrelados à PCH Santa Fé 1, sob pena de violação do princípio de ato jurídico perfeito. Enfrentando os aspectos jurídicos decorrendo da manifestação da Light, motivou uma nova solicitação da SRD à PGE, que, nos termos do parecer 512 e 10 de 2013, declarou que os atos normativos incidem sobre cláusulas regulamentares constantes dos contratos de uso e de conexão, cláusulas essas que dizem respeito ao modo de prestação de serviço e fruição deles pelos usuários, o que inclui, portanto, a questão de incorporação das instalações de conexões pelas distribuidoras. Desta forma, conclui a PGE que o atual arcabouço regulatório impõe à Light a obrigação de incorporar os ativos de conexão da PCH Santa Fé 1. Mediante nota técnica 231 de 11 de 2013, a SRD manifestou-se no sentido de que a transferência dos ativos, além do fato de estar disciplinada na resolução 506, busca garantir as condições para que a Light continue integralmente responsável pela continuidade do fluxo de potência que passa pela linha de sua propriedade, ou seja, a LT, Ilha dos Pombos, Rio da Cidade, e que serve para atendimento de seus demais acessantes. Na 47ª sessão de sorteio público ordinário ocorrido em 25 de 11, esse processo foi a mim distribuído. Em 4 de 12, foi realizada a reunião na dependência dessa agência com os representantes da Santa Fé Energia. É o relatório. A assentação oral será feita pela representante da empresa Santa Fé Energética S.A., doutora Gerusa de Souza Cortês Magalhães. Bom dia, senhores diretores, bom dia, senhor secretário, senhor procurador. Eu serei bem breve aqui na minha assentação, porque eu acredito que o relatório foi bem preciso ao estabelecer o histórico desse processo. Bom, primeiramente, se discute, como colocado, a transferência de um ativo vinculado a um seccionamento de uma linha de distribuição, em função da aplicação de legislação superveniente a contratos regulados, o cujo CCD. Esse primeiro slide, ele ilustra o que é este ativo. Trata-se da subestação integração de titularidade da Santa Fé, de propriedade hoje da Santa Fé Energética. A Santa Fé Energética, ela possui o toga para a exploração da PCH Santa Fé. E este ativo, hoje, essa conexão, ele é compartilhada com outras duas PCHs, a PCH Monte Serrat e a PCH Bonfante. E também esse ativo, além de servir essas duas outras centrais geradoras, ele serve também duas outras distribuidoras, na medida em que trata-se de uma instalação que secciona uma linha de distribuição da Light, fazendo a conexão entre a subestação Ilha dos Pombos e a subestação Rio da Cidade. Bom, o histórico aqui colocado também foi, de forma muito precisa, retratado no relatório do diretor-relator. De fato, na origem, quando esse empreendimento foi autorizado, as instalações de uso restrito e os contratos de uso e conexão foram celebrados com base na legislação que vigia a época e que não tratava da incorporação ou da doação obrigatória de ativos vinculados a um seccionamento. Com o advento da Resolução 312, em 2008, que alterou a Resolução 68, foi introduzida essa obrigação. E houve uma discussão muito intensa sobre a lógica de que esses ativos vinculados a um seccionamento estejam sendo operados e estejam sob o patrimônio da concessionária, que é titular da linha seccionada. E aí o agente veio fazer essa primeira consulta, veio essa ANEL, fez uma primeira consulta quanto à sua obrigatoriedade de doar a subestação e integração. E, num primeiro momento, houve uma opinião jurídica no sentido de que isso seria uma retroação de norma, salvo, foi estabelecida até uma exceção nesse parecer jurídico, no sentido de que, salvo se a norma expressamente tivesse previsto, nesse sentido, então, seria aplicável aos contratos de uso e de conexão celebrados. Pois bem, diante desse cenário, após a audiência pública que acabou resultando na Resolução Normativa 506, essa norma manteve a obrigação de doação de ativos vinculados a seccionamento e foi além. Previu no seu artigo 56 que os contratos já celebrados deveriam ser adaptados à norma até 1º de julho de 2013. Então, a gente retornou a essa agência, preocupado, inclusive, com essa data limite de 1º de julho de 2013, consultando sobre, então, a obrigatoriedade de adaptação daqueles contratos celebrados. E, neste momento, foi emitido o parecer 511 pela Procuradoria Geral, que, de forma precisa também, opinou no sentido de que não se trata, não é uma discussão de retroação de norma, mas de incidência da legislação supervenente aos contratos de uso e de conexão ao sistema de distribuição. Contratos, aliás, que já contemplam cláusulas nesse sentido. Concordamos nesse sentido e entendemos que foi acertada a opinião da Procuradoria Jurídica, quando afirma que esses contratos são acessórios à própria prestação do serviço público e, por isso, sujeitam-se ao regime estatutário. Na sequência, foi emitida a nota técnica pela área, pela SRD, que concluiu que, tecnicamente, é adequado, é desejável que instalações vinculadas a um seccionamento de fato sejam operadas pelo concessionário acessado, proprietário dessas instalações. Então, diante deste histórico, senhores diretores, a conclusão, o entendimento do agente da Santa Fé Energética é no sentido de que estes contratos precisam ser readequados e que a transferência dos ativos vinculados ao seccionamento, no caso, a subestação e integração, ela é uma obrigação regulatória hoje imposta pela Resolução 312. não há que violação a ato jurídico perfeito, porque, na verdade, a transferência do ativo é que permitirá a regularização da situação atual. E o nosso pedido é que, então, seja estabelecida, seja determinada a vinculação, a concessão da distribuição da distribuidora light e o registro em seu ativo imobilizado da subestação e integração nos termos exigidos pela Resolução Normativa e que também não seja aplicada nenhuma penalidade regulatória ao gerador, caso se entenda que isso deveria ter sido feito até 1º de julho de 2013, que era a data estabelecida no artigo 56 da Resolução 506. Obrigada. Procuradoria. Essa matéria foi submetida à Procuradoria, que examinou esse caso por meio do parecer 511 de 2013. De fato, houve uma consulta anterior, analisando a Resolução 312 de 2008, que alterou, deu uma nova redação à Resolução 68, mas o ponto mais importante na visão da Procuradoria é que essa mesma disposição presente na Resolução 312, ela foi incorporada na Resolução 506 de 2012, a normativa, que essencialmente coloca que quando se trata de uma conexão por seccionamento da linha de distribuição, que essa instalação de seccionamento tem que ser doada à distribuidora. e se coloca aqui nas disposições finais, que essas adequações à Resolução 506 tem que ser feita até julho de 2013. O que a Procuradoria examinou nesse parecer, na verdade, aprofundando o exame, é que mais do que uma questão de saber se há ou não direito adquirido, essencialmente aqui diz respeito a uma questão de alteração de regime jurídico. E uma alteração de regime jurídico tem aplicação de imediato, porque aqui a cláusula é uma cláusula de serviço, uma cláusula regulamentar, de forma que a Procuradoria entende, sim, que se aplica de imediato, e, portanto, é devida à transferência do ativo. O que reforça essa percepção de que essa cláusula é uma cláusula regulamentar, e que, portanto, não há ato jurídico perfeito em relação a esse ponto, são cláusulas do próprio contrato de conexão e custe, que dizem, de forma literal, que o contrato está subordinado à legislação superveniente, e de modo que qualquer modificação superveniente na legislação que regulamenta as condições de acesso e uso do sistema de distribuição e transmissão, que venham repercutir nesse contrato, considerar-se-ão automática e imediatamente cabíveis, e aqui tem, na sequência, uma outra cláusula, em que as partes se comprometem a ajustar os termos de contrato para se ajustar à legislação pertinente. Por isso, a Procuradoria entende que, observando as disposições da Resolução 506, que determina a aplicação desses dispositivos até julho de 2013, combinado com disposições do próprio contrato, celebrado entre as partes em 2004, que não há falar aqui em ato jurídico perfeito, e sim uma cláusula essencialmente regulamentar, que é afetada por legislação superveniente. Então, por isso, a Procuradoria, nesse caso, opinou pela transferência dos ativos da geradora para a distribuidora. Na descrição dos fatos relacionados nesse processo, observa-se que, quatro anos após iniciar a discussão a respeito da necessidade ou não de transferência dos ativos da conexão do IPCH-Santa Fé, finalmente foi concluída a instrução desse processo, e agora, esse caso é objeto de apreciação do colegiado. Ao longo desse período de instrução do processo, verifica-se que foi conferida a oportunidade de manifestação de ambos os agentes envolvidos, a Santa Fé e a Light. O arcabouço regulatório foi objeto de premoramentos, com edição de novas normas. A PGE apreciou o assunto em duas oportunidades, e a SRD consolidou a análise. Portanto, todos os elementos estão presentes para essa deliberação. Em síntese, o cerne da discussão reside na aplicabilidade de normas emitidas após a celebração de contrato de uso de conexão ao sistema de distribuição, dado que a obrigatoriedade de transferência de ativos de transmissão relacionados à conexão de usina, no arranjo de seccionamento de linha de transmissão sob responsabilidade de distribuidor, decorre do ar normativo emitido em 2008, e os contratos de uso e de conexão da PCH Santa Fé foram celebrados em 2007. Ao passo que a Santa Fé buscou esclarecimento no sentido de proceder à transferência da chamada SE Integração, a Light defendeu o entendimento de que tal transferência não poderia ocorrer em virtude de não ter previsão nos contratos firmados com a Santa Fé, de modo que qualquer norma emitida após a celebração dos contratos não poderia impor a reforma das disposições contratuadas já estabelecidas. Importa declarar que o contrato de uso tem por objeto regular as condições, procedimentos, direitos e obrigações das partes em relação ao uso do sistema de distribuição, observados o montante de uso contratado e o pagamento dos encargos de uso. Já o contrato de conexão tem com a finalidade disciplinar condições, procedimentos, direitos e obrigações das partes em relação às conexões das instalações do acessante ao sistema de distribuição por meio de ponto de conexão. Portanto, não há dúvidas de que o contrato de uso e de conexão estão relacionados ao regramento da prestação de serviço público. Logo, conforme os argumentos apresentados pela PGE, as cláusulas desse contrato envolvem disposições de natureza regulamentária e disposições de cunho econômico-financeiro, sendo que as alterações normativas supervenientes incidem sob as chamadas cláusulas regulamentares. Pelo fato de que a resolução normativa nº 506 estabeleceu a obrigação de transferência de ativos de conexão de centrais geradoras para a distribuidora acessada e por esse tema relacionado à prestação de serviço público, toma-se imperativa a adequação do contrato de uso e de conexão às disposições trazidas pela referida norma. Do ponto de vista técnico-regulatório, não é adequado que um agente de geração seja responsável por ativos que interferem de modo direto na disponibilização de uma linha de transmissão sob responsabilidade distribuidora, sob pena de provocar prejuízo ao fluxo de energia que passa por essa linha e promove o fornecimento a consumidores de sua área de concessão. E por esse aspecto, é acentuado quando se trata de elementos de transmissão associados a seccionamento de linhas. Se, por exemplo, a Santa Fé não realiza manutenção adequada nos disjuntores ou chaves seccionadoras da ECE integração, ou mesmo demora para substituir um desses equipamentos, quando há sua indisponibilidade, toda uma linha de transmissão da E-Lite fica indisponível para prestar serviço de distribuição de energia elétrica, o que pode comprometer, inclusive, o atendimento à unidade consumidora daquela região, e assim por repercutir negativamente nos indicadores de qualidade da condicionária. Desta forma, no atual arranjo, verifica-se que um acessante, no caso da Santa Fé, é proprietário e responsável por equipamentos que estão intrinsecamente vinculados a uma linha de transmissão de responsabilidade da ECE. Não há, portanto, como classificar esse arranjo como desejável, e mesmo devido, razão pela qual o arcabouço regulatório foi aprimorado no sentido de desfazer essas situações. Se da ótica regulatória o assunto está classificado, torna-se necessário adequar os contratos de uso e de conexão, para que sejam refletidas as novas disposições normativas. Nesse ponto, é oportuno reproduzir o que está estabelecido na cláusula 38 e 46 do contrato firmado entre a Light e a Santa Fé, que diz, na cláusula 38, o objeto desse contrato está subordinado à legislação de serviços públicos de energia elétrica. Início parágrafo único, qualquer modificação supervenida na legislação que regulamenta as condições de acesso e o uso do sistema de distribuição e transmissão que vem repercutir nesse contrato considerar-se-ão automaticamente e imediatamente aplicável. E na cláusula 46, as partes se obrigam a atender e respeitar as mudanças da legislação vigente quanto à regulamentação do acesso e uso do sistema de transmissão e distribuição de energia elétrica do país, na forma a ser estabelecida pela ANEL, bem como se compromete a ajustar os termos desse contrato para adequar na legislação pertinente. Ou seja, esse tipo de cláusula é algo obrigatório em qualquer contrato de uso e de conexão. Basta observar que, no modelo desse contrato definido no módulo do 3 do PRODIS, já há disposições gerais do seguinte comando. Aplica-se a esse contrato, as normas legais relativas à prestação de serviços públicos de energia elétrica vigentes nessa data e as que vierem a serem ditadas pela ANEL e Poder Concedente. Portanto, constata-se que os contratos de uso e de conexão preveem, como não poderia ser diferente, que as normas relativas à prestação de serviços públicos, o que abarca a questão de responsabilidade de agentes acessantes e acessados em relação a ativos de conexão se aplicam a esses contratos. Superada a discussão a respeito da publicatoriedade e incorporação dos ativos de conexão da PCH Santa Fé 1 pela Light, remanece os aspectos operacionais para realizar as transferências de ativos e a definição de prazo para adequação dos contratos. Quanto à forma de realizar a transferência de ativos, a resolução normativa nº 506 estabelece que essa transferência não implica indenização à Santa Fé e deve ser lançada em registro contábil da Light como ativo mobilizado em serviço em contrapartida de obrigações especiais, conforme disciplina o Manual de Contabilidade do Setor Elétrico, sendo que essa transferência deve ocorrer pelo custo de construção efetivamente realizada a ser comprovado pela Santa Fé. Já no que se refere aos prazos de adequação nos contratos de uso e conexão, figuras razoáveis concederam 90 dias. Dois postos e com base nos documentos constantes do processo, voto pela emissão de despacho, conforme a minuta anexa para 1º determinar a transferência sem ônibus dos ativos de conexão da PCH Santa Fé para a Light. 2º estabelecer que a transferência que se trata o item 1 deverá ser lançada em registro contábil da Light como ativo imobilizado em serviço de contrapartida em obrigações vinculadas à concessão do Serviço Público de Energia, conforme disciplina constante o Manual de Contabilidade do Setor Elétrico, devendo a referida transferência ocorrer pelo custo de construção efetivamente realizado, comprovado pela Santa Fé Energética. 3º concederam o prazo de 90 dias para que a Light e a Santa Fé celebre aditivo de contrato de uso e de conexão do sistema de distribuição para refletir as disposições trazidas nesse voto. E voto ainda por determinar a SCG que proceda à adequação do ato de autógrafo da PCH Santa Fé em virtude da transferência dos ativos da conexão dessa usina. É o voto, senhor. Em discussão? Eu só não entendi porque a Light lutou para não receber o ativo. Parece que é tão óbvio que ela que opera a rede dela gostaria de ter esse ativo. E o pior é que nós temos que trazer para a reunião de diretoria uma decisão dessa que poderia ter sido feita lá atrás. Não haveria necessidade. Se os contratos já dizem que tem que ser feito isso. Eu tenho assim uma leve desconfiança porque vai aumentar a perda da Light, mas é muito pouco porque aumenta no total. Talvez ela fique preocupada como é que a ANEL vai tratar regulatoriamente esse aumento de perda porque aumenta a perda para a Light. Mas só isso. Mas aumenta. Jurosa, só uma sugestão aqui de apenas um termo talvez mais apropriado aqui. No item 2 diz que a contabilidade será registrada em contrapartida lá essas obrigações especiais devendo a referida transferência. Eu diria ao invés da referida transferência o referido registro. Porque a transferência é pelo valor zero, que é a doação, mas o registro ser pelo efetivo custo. Talvez seja mais preciso o termo registro. Bem, em votação. Acompanho o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Procamos que a diretoria decidiu por determinar a transferência sem ônus dos ativos de conexão da pequena central e do eletro-PCA da Santa Fé 1 para a LAID Serviço de Eletricidade S.A. Estabelecer que a transferência de que trata o item 1 deverá ser lançada em registro contábil da LAID como ativo ou usado em serviço em contrapartida do subgrupo obrigações vinculado à concessão do serviço público de energia elétrica chamada obrigações especiais conforme disciplina o manual de contabilidade devendo o referido registro ocorrer pelo curso de construção efetivamente realizado comprovado pela Santa Fé Energia S.A. Também conceder o prazo de 90 dias para que a LAID e a Santa Fé Energética S.A. se elevem e ativam os contratos de uso de conexão ao sistema de distribuição para refletir as exposições na hora decididas. Ainda decidimos por determinar a superintendência de concessão e autorização de geração que proceda à adequação do ato e outorga da PCA da Santa Fé em virtude da transferência dos ativos de conexão dessa usina. Próximo item.